RKA4JL Aqui, a gente tem uma captura de tela do vídeo anterior e a gente vai usá-la para redesenhar essas duas moléculas que estão aparecendo aqui. Então, começando aqui pelo centro, a gente tem um carbono ligado a um hidrogênio, que está aqui em branco, e eles estão no mesmo plano. Então, a gente começa desenhando esse carbono e o hidrogênio no mesmo plano. Ainda no mesmo plano, em amarelo, a gente tem um átomo de cloro. Então, a gente desenha aqui no mesmo plano do carbono e do hidrogênio. Em vermelho, a gente tem um bromo e ele está saindo do plano na nossa direção. Então, a gente deixa isso indicado que a gente tem um bromo saindo do plano. E aqui atrás, em verde, a gente tem um flúor. A gente também deixa indicado que ele não está nesse plano. Agora, aqui na direita, a gente tem uma molécula que é a imagem espelhada dessa molécula que a gente acabou de desenhar. Então, ela tem os mesmos átomos, mas ela é uma imagem espelhada que não é sobreponível à outra, ou seja, elas são moléculas diferentes. Então, vamos desenhar essa molécula da direita agora. Novamente, a gente começa com um carbono que está ligado ao hidrogênio no mesmo plano. Então, a gente tem o carbono ligado ao hidrogênio. Aqui em amarelo, a gente novamente tem o cloro, mas dessa vez ele está indo para a nossa esquerda. Em vermelho, saindo do plano na nossa direção, a gente tem o bromo de novo. E aqui em verde, se distanciando da gente no plano, está o flúor, dessa vez na nossa direita. Agora, a gente vai usar esses desenhos para discutir três conceitos diferentes. Então, vamos descer um pouquinho aqui. E esses são os três conceitos que a gente vai discutir. Começando, então, por estereoisômeros. São isômeros que diferem no arranjo tridimensional dos átomos. Primeiro, vamos pensar no que significa essa palavra, isômeros. Ela significa mesmas partes. Quer dizer que essas duas moléculas são constituídas pelas mesmas partes. Ambas têm um carbono, um hidrogênio, um cloro, um bromo e um flúor. E quando a gente pensa em isômeros, a gente pode pensar em isômeros estruturais. Então, eu posso deixar a estereoquímica de lado e desenhar essas duas moléculas dessa forma. A ligação do carbono com o hidrogênio, com o cloro, com o bromo e com o flúor. E a gente percebe que esse desenho, esse terceiro desenho, pode se referir tanto à primeira molécula quanto à segunda. Então, eles não são isômeros estruturais. Essas duas moléculas diferem no arranjo tridimensional dos seus átomos. Então, eles são estereoisômeros. O nosso próximo conceito é o conceito de enantiômeros, que seriam, então, estereoisômeros, que são imagens espelhadas não sobreponíveis. Então, se a gente pegar aqui a nossa molécula da direita, a gente pode perceber que ela é uma imagem espelhada da nossa molécula da esquerda, mas elas têm uma configuração diferente e elas não são sobreponíveis. Eu posso tentar girar, eu posso tentar rotacionar de qualquer forma essa segunda molécula, porque ela nunca vai se encaixar perfeitamente na primeira. Então, essas duas moléculas são enantiômeros, que é o grego para oposto. E o nosso último conceito é o conceito de quiral, ou centro de quiralidade, que seria um carbono tetraédrico por hibridização sp³, que possui quatro grupos diferentes. Então, vamos usar essa imagem aqui. Aqui, a gente tem um carbono tetraédrico que possui ligação com quatro grupos diferentes. Então, a gente pode falar que esse carbono aqui é um carbono quiral, ou um centro de quiralidade. Então, se a gente analisa esse diagrama de pontos e chega à conclusão de que a gente tem um carbono quiral, que a gente tem um centro de quiralidade, a gente pode concluir que a gente vai ter dois estereoisômeros. Então, cada centro de quiralidade dá para a gente dois estereoisômeros. Então, cada centro de quiralidade dá para a gente duas possibilidades de estereoisômeros. Então, a gente pode chegar na fórmula que é 2 elevado a n, onde n seria o número de centros de quiralidade. Nesse caso, nosso n é igual a 1, porque a gente tem um centro de quiralidade. Então, o número de estereoisômeros seria 2 elevado a 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2, que é o número de estereoisômeros que a gente tem partindo de um centro de quiralidade. Além disso, esses dois estereoisômeros que a gente desenhou aqui, esse da direita e esse aqui da esquerda, eles são imagens espelhadas não sobreponíveis. Eles são um tipo especial de estereoisômeros, eles são denominados enantiômeros. E aí E aí E aí E aí